Olá, meus caros seguidores e seguidoras do canal AceleraXport. Bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal. Para você que nos acompanha aqui no Brasil e ao redor do mundo, meu muito obrigado. Eu estou ciente que nós estamos sendo vistos em muitos países, nos quatro cantos do mundo. Eu recebi essa semana o contato do Alessandro, que é um seguidor que acompanha nosso canal na Nova Zelândia. Olha que beleza! Manda um abraço para você, Alessandro. Obrigado pelo seu prestígio de nos acompanhar, mesmo num país tão distante. Tá bom? Continue acompanhando aqui no nosso canal, interaja conosco. É isso que nós queremos, tá certo? E no vídeo de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre um conteúdo muito interessante, que são os incoterms, tá? Que são maneiras de você negociar no comércio exterior para ter mais segurança, Para você fazer uma proformin voice, que é um modelo de formalização, vale quase como um contrato entre as partes, seja o exportador e o importador, você precisa entender de incoterms. É isso que vai deixar claro a forma de negociação. Logo após a vinheta, você vai assistir um conteúdo completo explicando a última atualização, o incoterm 2020, tá? Fica nesse vídeo até o final. E se você ainda não está inscrito, se inscreva agora, se inscreva no canal agora, é muito simples, tá? Aqui você tem mais de 600 vídeos para te ajudar, tá certo? E também visite o nosso website, acelerexport.com e contrata os nossos cursos, as nossas mentorias, eu vou ter prazer de trabalhar junto com você, tá bom? Então, fica no vídeo até o final. Então, vamos falar sobre incoterms 2020. Eu vou explicar rapidamente para você entender o que é isso. Os incoterms são termos, siglas, três letrinhas que determinam os direitos e responsabilidades entre um fornecedor e um comprador, seja exportador ou importador. Esses incoterms é o que regulam legalmente uma negociação. Quem criou isso? Quem criou foi a Câmara Internacional de Comércio, foi criada em 1919, já é bastante antiga. E nesse ano de 2020, foi feita uma atualização, por isso se chama Incoterm 2020. A cada 10 anos eles atualizam. Não são grandes mudanças, mas esse ano de 2020 ele mudou. E tem muita gente que tem dúvida, até mesmo quem é da área de logística, tem dúvida de como isso funciona. Inclusive, eu quero aqui já agradecer ao nosso parceiro José Rezaf, da Ventana Serra, que nos assessorou e nos ajuda, tirando dúvidas técnicas. Ele que fica aqui no Porto de Santos e colabora conosco nesse trabalho. Obrigado, Rezaf. E obrigado também à Ventana Serra, que nos apoia nesse sentido. E eu vou explicar para você agora, de forma resumida, porque se você quiser se aprofundar, muito em breve nós vamos lançar um curso só sobre Incoterm, para você entender. Porque o Incoterm tem um aspecto jurídico. Apesar da ICC ser uma ONG, uma organização não governamental, ela tem uma importância muito grande. porque quando você, num contrato comercial internacional, coloca um Incoterm, passa a ter força legal. Você poderia fazer um contrato sem esse termo. É óbvio que o seu cliente lá fora vai querer que você use, mas não é obrigatório. A partir do momento que você usou um Incoterm, passa a ter força legal, força jurídica. É um contrato válido para você fazer arbitragem, inclusive, com ele. Então isso é uma coisa interessante. Aqui ó, tem o site deles aqui no Brasil. Esse é o site internacional, iccwbo.org. Ele está em inglês. Agora eu vou dar uma pincelada, um resumo para você entender isso, tá? Então vamos lá. Você tem Incoterm para o modal marítimo e tem outros modais que você tanto pode usar para o marítimo, para o aéreo, para o rodoviário, ferroviário e tudo mais. Então, começando, vamos falar a respeito dos modais mais comuns, que são os marítimos. Um primeiro que é muito conhecido é o FOB. Esse é muito antigo. E ele quer dizer o quê? Free on board. Ele é um Ecoterm que a responsabilidade do exportador é até o momento que a carga sobe ao navio. No momento que o container está dentro do navio, daí para frente é responsabilidade do importador. Depois do FOB, o próximo é o CFR. Custo e frete. O CFR também só vale para o modal marítimo, tá? E o FOB, o exportador, não tem responsabilidade sobre o frete. Nesse caso aqui, o custo do frete, levando a mercadoria até o destino por conta do exportador. Agora, o seguro não está aqui. O seguro está fora. Esse seguro, você tem o modal CIF. Cost Insurance and Freight. O exportador tem a responsabilidade de desembarassar, de contratar o seguro e também o frete até o destino. No destino, o desembarasso, todas as outras obrigações, aí correm por conta do importador. Então, esses três são basicamente para o marítimo. Agora, tem um outro que não é muito usado, mas ainda que está válido, que é o FAS. F-A-S. Free Alongside Ship. Esse S de ship, exatamente, ship é navio ou barco. Então, ele pode ser usado também para o transporte fluvial e lacustre. Então, ele tem uma responsabilidade para o exportador menor do que o FOB. Por quê? Nesse caso, a responsabilidade do exportador vai até o momento que chega próximo ao navio. Mas, a responsabilidade de subir a carga, de fazer o handling, o handling é a manipulação com os elevadores para colocar dentro do navio. Aí, a responsabilidade do importador, nesse FAS aqui. Então, nesse caso específico do FAS, se você usar, quer dizer, digamos que na hora que está carregando o container, cai lá dentro do mar. Uh! Isso pode acontecer. E a responsabilidade seria do importador. Então, é óbvio que se você propõe para o seu cliente, olha, vou fazer com FAS, isso pode despertar uma dúvida. Então, existem tipos de cargas que podem fazer sentido isso daqui. Agora, na maioria dos casos, isso poderia dificultar. Por isso, você entender cada incoterm profundamente, faz com que você passe segurança lá para o seu cliente, no caso da exportação. E importação é a mesma coisa. O raciocínio, ele é diferente, mas no sentido genérico é a mesma coisa. Então, aqui nós falamos sobre os principais marítimos. Bom, agora vamos falar dos outros incotermos que você pode usar, tanto para o marítimo, o aéreo e o rodoviário. O primeiro, muito conhecido, é o EXW, ou X-Works. O EXW, a responsabilidade sua é da porta da sua fábrica para dentro. Ou seja, o importador, no caso, você está exportando, o importador vai até a sua fábrica, retira a mercadoria e ele se responsabiliza por levar até o porto, fazer o desembaraço, tudo. Ou então, o EXW é um ponto de entrega, pode ser também combinado em um determinado local. Agora vamos para um outro bastante usado, que é o FCA, que é o Free Carrier, ele é muito usado no modal aéreo. Então, você tem a responsabilidade de levar até o local de entrega, normalmente é um aeroporto, mas poderia também um FCA ser usado no rodoviário. Mas o que é importante você saber é que o FCA poderia ser usado até no modal marítimo. Agora, por que não é feito isso? Porque você tem, no caso do marítimo, específicos. Então, para que vai usar um FCA quando você tem o FOB, que é específico? Agora vamos para o CPT. O que é o CPT? Carried Paid Through. Esse é muito usado no transporte rodoviário, porque você tem que se responsabilizar até a entrega. Você poderia ir exportando para o Paraguai, levar até Foz do Iguaçu, próximo à cidade de leste. E aí entrega a mercadoria lá, CPT, na sede da transportadora. Agora vamos falar sobre DAP. Você tem o DAP e o DPU. DAP e DPU, ele é usado também no modal marítimo, pode ser no aéreo, pode ser no rodoviário. Ele quer dizer, delivery at place, no destino. Então, o que acontece? Nesse caso aí, o exportador, ele é responsável pelo frete, pelo desembaraço, pelo seguro, por tudo. Inclusive de levar a mercadoria desembaraçada até o destino da exportação. Então, num armazém dentro do país após o desembaraço. Container fechado, normalmente. O DAP. No caso do DPU, ele é similar ao DAP, só que ele tem essa letra U. Ele significa delivered at place unloaded. O U é unloaded, ou seja, descarregado. Unloaded e descarregado. Então, aqui você tem que ter a equipe que vai fazer o handling, que é um termo em inglês que significa desconsolidar, ou seja, desembarcar a mercadoria. Tirar do container e entregar para o seu cliente, que é o DPU. Só que, tanto no DAP como no DPU, o exportador não precisa pagar os impostos. E aí, nós temos o DDP. Delivered due paid. Nesse caso, é o que tem a maior cobertura. Esse ICOTERM DDP, você tem a responsabilidade do frete, do seguro, inclusive de pagar os impostos e entregar na casa do seu cliente. Ou seja, no local do seu importador. Quando você recebe, por exemplo, uma amostra do exterior com tudo pago aqui, seria esse DDP. O DDP, ele pode ser usado com amostra, com mercadoria. E quando você assume esse trabalho, você está querendo dar o máximo de conforto e de comodidade para o seu cliente. Mas você precisa conhecer muito bem as regras do destino e saber se o preço do seu produto e a rentabilidade do seu negócio cabe. Mas é o melhor. E tem um outro que chama CIP. C-I-P. Ele, na verdade, é a continuação desse CPT aqui. C-I-P. Qual é a diferença do CPT para o CIP? Aqui, você tem o I. O I, o que é? O insurance. O seguro. Ele é muito usado no modal terrestre ou rodoviário. Basicamente, é isso. Esses são os icoterms. Agora, é mais profundo do que eu estou mostrando. Você deveria conhecer, porque aqui tem aspectos legais. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com muita gente para que o pessoal se beneficie com esse conteúdo. E para que o YouTube entenda que nosso trabalho está sendo bom e possa aumentar a distribuição ao redor do mundo. Mande também seus comentários, proponha temas, queremos interagir com vocês. Porque, afinal de contas, esse canal do YouTube é feito para aumentar, melhorar a cultura de comércio internacional. E nós fazemos com muito carinho para você. Tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Sucesso a todos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho